Lá meio tá que defendê-la, sabe? Tudo começou quando ele foi votar e disse que votaria no Bolsonaro. Citou seus princípios e os motivos ao qual ele faria isso. E claro que, de uma certa forma, algumas pessoas se sentiram ofendidas com ele. Principalmente pras pessoas que fazem parte lá da comunidade de diretor. Porque ele deu a entender que abomina as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Citou as referências, falando que era a lei de Deus e tal. Só que o problema ele deu aí. Afinal, ele é um cara que fez parte da infância de muita gente. E falar algo assim, aberto, principalmente de sexualidade, é muito complicado, cara. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem o seu conteúdo e gostam dele. Talvez fazem parte dessa comunidade. E ele ser contra, assim...